Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e já tem no meu canal essa máscara que eu coloquei lá aqui na verdade como máscara das bailarinas do Faustão. Hoje nós vamos fazer o passo a passo dos moldes M e G. No vídeo que eu ensino a fazer essa máscara, eu deixei disponíveis os moldes em PDF. P, M, G e GG. Tá? É só alegria, né gente? Então nós vamos fazer o passo a passo. Eu quero agradecer a todos meus seguidores. Muito obrigada pelo carinho de vocês. O canal tá crescendo bastante. Eu só tenho a agradecer de todo o meu coração. Mas eu quero falar pra vocês sempre. O que eu faço aqui é com muito amor e com muita responsabilidade. Porque eu tenho um carinho enorme por vocês. Outra, também, são as mensagens que as pessoas, vocês, né, me passam. Gente, eu respondo muitas mensagens, né? Eu tenho o maior carinho por todas vocês. Eu acho que a pessoa quando passa mensagem, alguma coisa, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, né? E eu tenho por todas vocês, né? Muitas eu coloco ali, né? O coraçãozinho, curto. E quando eu posso, mas eu vou falar que 90% eu respondo assim, até rápido, né? E também quero falar uma coisa, né? Tem gente que pergunta assim, Lu, e pra mim fazer esse tamanho X, esse tamanho X é muito difícil explicar isso por mensagem. Eu queria de verdade poder fazer, mas é quase que impossível, né? Você tá explicando assim, assim, assim como tem que fazer. É muita responsabilidade, de repente explica, a pessoa não entende direito e não consegue fazer. Tá? Eu queria muito poder tá aí com vocês pra ajudar cada uma. Tá bom? Então, e você que gosta do que eu faço, ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, que serão todos muito bem-vindos. Eu sei que às vezes tá assistindo, né? Ali, esquece de se inscrever. Não esquece de deixar seu like também, se gostou do vídeo. Ok? Ok? Então, vamos começar. Um grande beijo pra vocês e se cuidem. Vamos começar pelo tamanho M. Vocês vão marcar 14 por 16,5. Vamos começar pela parte daqui do nariz. Marcando 3 centímetros. Aqui. 6 centímetros e meio. E vamos logo fazer isso aqui, olha. Aonde eu marquei 3 e 6,5, vamos passar um risco. Vamos encontrar o meio. Aqui deu 7,5. Vamos considerar 7,5. Então, 3,75. É o meio, tá? Vamos subir aqui 0,7. Menos de 1 centímetro. Marca 0,7. E vamos fazer essa ligação, olha. Assim. Quem não tiver essa habilidade, eu sempre mostro essa tampinha de margarina de 500 gramas. Isso todo mundo tem em casa, né? Então, só é pegar, olha. Posicionar daqui pra cá. Olha aí. Pode ir procurando assim, olha. Faz assim e marca. Vem aqui pro outro lado, faz assim e marca. Tá? Dá certinho. Agora, vamos logo aqui pra parte do queixo. Vamos, olha. Daqui pra cima, vamos medir 7,5. Aqui. 7,5. Aqui embaixo, 5 centímetros. E vamos também logo passar um risco. Vamos encontrar o meio. Aqui deu 9. A metade é 4,5. Vamos subir 1 centímetro. E vamos também fazer isso aqui, ó. Não tem mistério. Ou usar a tampinha. Agora, vamos pra essa parte aqui da lateral. Vamos primeiro marcar 5 centímetros. Daqui pra cá, olha. Daqui pra cá, 5 centímetros. Tá aqui. Agora, vamos marcar daqui e descer 2,7. Um pouquinho acima de 2,5. 2,7. Aqui. 2,7 centímetros. Tá? Vamos fazer isso aqui. Da onde eu marquei 3 e marquei 2,7, eu vou fazer isso, olha. Pronto. Vou encontrar o meio. Aqui deu 11,5. Vamos marcar 5,75. Vamos descer 1 centímetro. E vamos fazer aqui. Onde eu marquei 2,7. Que é menos de 3 centímetros, né? Vamos fazer essa marcação. E aqui vamos usar a tampinha. Você vai fazer isso aqui, gente. Olha. Aqui e marcar. Pronto. Tá? Agora. Eu marquei 5 aqui. Vamos descer. Da onde eu marquei 5, vamos descer 2,5 cm. Aqui. 2,5 cm. Aonde eu marquei 2,5 cm. Vamos posicionar a régua e marcar 4,5 cm. Vou botar um pontinho aqui, ó. ou faz isso assim, tá? Só pra posicionar. Vamos. Onde eu marquei 2,5 cm e 4,5 cm. Vamos fazer um risco. Tá bom? Aqui vocês podem fazer uma... Quem preferir, tá? Eu gosto um pouco pequenininho a curva assim. Mas pode também deixar retinho se quiser, tá? Que assim encaixa melhor, eu acho. Agora, vamos medir. Da onde eu medi? 2,5 cm. Aqui foi 4,5 cm, né? Vamos medir novamente mais 2,5 cm. Pronto. Medi aqui mais 2,5 cm. Vamos entrar... Não. Medi 2,5 cm. Vamos logo marcar. 2,5 cm até os 4,5 cm. Vamos fazer isso. Tá? Vamos encontrar o meio... Vamos considerar aqui 5. 2,5 cm. Vamos subir... Isso é pra ter uma base, tá, gente? 0,3 cm. Menos de meio centímetro. E vamos só colocar a tampinha. Pronto. Fica assim. Quem não tiver a tampinha, faz isso aqui, ó. Tá? Agora, vamos marcar daqui, essa lateral, 4,5 cm. Aqui. 4,5 cm. Da onde eu marquei 5 e 4,5 cm, vamos passar outro risco. Olha, da onde eu marquei 4,5 cm, vamos descer 3 cm. 2,5 cm. Onde eu marquei 3,5 cm, vamos subir aqui 0,7 cm. Menos de 1 cm. E vamos fazer isso. Da onde eu marquei 5 e o 0,7 cm, vou passar a régua com risco e aqui também. Agora, vamos diminuir essa parte aqui. Vamos marcar aqui 0,5 cm. Olha, da onde eu marquei esse 2,5 cm e fiz essa linha, nós vamos marcar aqui 0,5 cm. E aqui, vamos marcar 1 cm. E aonde eu marquei o 0,5 cm, vamos fazer isso aqui. Tá? Então, esse aqui. Olha, vamos só fazer uma curvinha aqui, gente, que eu sempre faço, né? Aqui já tá seguindo direto, pra não ficar bico, tá? Esse biquinho. Então, esse aqui é o tamanho M. O molde tá do mesmo tamanho, tá? que vocês vão cortar no tecido, ok? Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Gente, o tamanho M já está ok, tá? É só cortar do mesmo tamanho, que o molde já está com... Os moldes já estão com a folga para a costura. Agora, vamos pro tamanho G. Vocês vão cortar, mas vão riscar um retângulo de 15 por 18 cm. Vamos começar aqui. Deixa eu cortar logo, pra deixar do tamanho exato, gente, tá? Até eu prefiro. Pronto. Vamos começar pela parte do nariz. Vamos marcar 3 cm. E vamos descer 7 cm. Vamos logo marcar. Um ponto, um ponto aqui pro outro. Aqui deu quase 8 cm. Eu vou encontrar o meio. Próximo de 4 aqui. Vou subir 0,7 cm. 0,7 cm. E vou fazer isso aqui, ou usar a tampinha. Vamos agora pra parte aqui do queixo. Vamos entrar aqui, 5 cm e meio. E aqui, 9 cm. Vamos marcar. Deu 10,5 cm? Então, é 5,75 cm que nós vamos marcar. Não. 5,25 cm. Foi 10,5 cm, né? Então, 5,25 cm. 5,25 cm. Vamos aqui marcar 1 cm. E vamos fazer o que eu vou usar a nossa famosa tampinha. Olha como dá certinho, gente. Tá? Agora, vamos aqui pra lateral. Vamos marcar. 5 cm. Aqui. Primeiro, 5 cm. E vamos descer 2,7 cm. Menos de 3 cm. E vamos logo marcar. Onde eu marquei 2,7 cm. Né? Vamos fazer essa marcação aqui. Aqui eu tenho 12,4 cm. Então, é 6,2 cm. Vou descer aqui. 1 cm. Eu vou só marcar. Fazer esse risco. Aqui. E colocar a minha tampinha. Pronto. Ficar o biquinho. Só é tirar. Agora, onde eu marquei aqui. Os 5 cm. Que foi daqui pra cá. Nós vamos descer aqui. Dos 5 cm pra cá. 3 cm. E vamos... E vamos... Desses 3 cm que eu marquei. Vamos marcar 4,5 cm. Aqui. Vamos logo riscar. Aonde eu marquei... Aqui os 5. Até os 4,5 cm. Quem quiser, eu já falei. Faz uma pequena curvinha aqui, bem leve. Se não, deixa reto. Aqui. Da onde eu marquei 3. Eu vou marcar mais 3. E já vou fazer também... Essa marcação. Vou encontrar o meio. Aqui deu 5,5 cm. Eu vou marcar 2,25 cm. 2,25 cm não. 2,75 cm. É 5,5 cm. Tá? Aqui eu vou marcar... 0,3 cm. E vou fazer isso. Ou... Eu uso minha tampinha. Tá? Pronto. Agora, aqui eu marquei 5,5 cm, né? Aqui eu marquei 9. Eu vou aqui nessa lateral... Subir 5 cm. Agora, onde eu marquei 5,5 cm, eu passo essa linha. Pronto. Da onde eu marquei 5, 5 pra cá, eu vou marcar 3 cm. Aqui. E vou subir 0,7. Menos de 1 cm. Menos de 1 cm. Menos de 1 cm. 0,7 cm. E vou marcar. Tirar esse biquinho aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, pra não ficar ruim. Pronto. Agora, aqui eu vou entrar, onde eu marquei esses 3, né? E fiz essa marcação, eu vou entrar meio centímetro. E aqui, eu vou entrar 1 cm. Pronto. Agora, só é onde eu marquei meio e marquei o 1, fazer isso. Tá? Então, esse aqui é o tamanho G. Agora, vamos só cortar. Pronto, gente. Os moldes estão prontos. Aproveitem bastante, tá? Então, gente, moldes prontíssimos. Agora, só é confeccionar. Deixe seus comentários, tá? E vocês vão amar essa máscara também. Tá? Obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo.